Eu tava indo bem, sabia onde ir Até rever você Perdi a direção, nem sei dizer porquê Difícil de entender Se eu já tinha esquecido, se não existia mais Diz porquê mexeu comigo demais Meu olhar tá tão perdido, tá difícil respirar Não consigo nem sair do lugar Depois de tanto tempo te ver passar Me fez do nada relembrar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Faz tempo Faz tempo Tentei me enganar Não superei você Eu sinto tudo igual Bastou você me olhar Pra eu enlouquecer Eu não estou normal Se eu já tinha esquecido, se não existia mais Diz porquê mexeu comigo demais Meu olhar tá tão perdido, tá difícil respirar Não consigo nem sair do lugar Não consigo nem sair do lugar Faz tempo Faz tempo Depois de tanto tempo Te ver passar Me fez do nada relembrar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Lembrei dos bons momentos Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Eu quis beijar alguém que eu desisti de amar Yeah, yeah... Yeah, yeah... Yeah, yeah... Yeah, yeah... Yeah, yeah... Obrigado.